A obra da comunidade de Pérez das Rienzes, eu estou levando à comunidade Bicórdia do Parmêncio de Alves, é uma obra que me mostrou, uma obra que, como o William, vai dar para a história dessa cidade. Os gestores, até a oportunidade, e não que eu posso fazer, pois os recursos eram mínimos. Mas hoje, graças ao meu bom Deus, eu agradeço todos os dias a Deus, e peço a Deus que o velho de Pérez das Rienzes aumenta cada vez mais. Mas também peço a Deus que ponha aqui na cabeça do gestor para que aplique também. Para que aplique o rolo, de janeiro de 2015 a setembro, já aceitaram mais de 1 milhão de esportes. E para o qual o seu projeto? Tem vários. Se o senhor quiser entrar aqui na casa, eu tenho um vácio aqui na Secretaria. Não vejo não. Certo. Então, senhor presidente, eu vou concluir. Eu vejo que o Nelson Municipal, como os diversos saíram no nosso país, ele faz um momento difícil. Passa. Mas olha aí, gente. Outro dado também é importante. Outro dado importante. Fora da hora. Grosso. Grosso. De 1º a 20 de outubro, se entram 1 milhão e 15 mil reais. Mais de 100 reais. É de FIIs. Quartinha de 500, até 0.000? Mais de 100 reais. 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 Isso, com os recursos que entram para a prefeitura, para a saúde, para a educação. ao todo 1 milhão e 15 mil reais e aí a gente tem a nossa né, a buraca onde a gente espera ver nos olhos do povo os anseios serem resolvidos com o dinheiro que vai entrar eu acredito até segunda-feira que peça a Deus que não é de saúde que não é de 2 milhões mas pensadores também que coloque na cabeça do gestor que aprende também que confunda quando você vai fazer tem um tempo sim, a preocupação do gestor não é fácil é não mas não é fácil administrar com o público mas administrar com o público você tem recurso é também quando você planeja quando quer realmente o bem da população então eu espero que o senhor prefeito ele reage nesses um quando ele diz que ele está falando para acabar no seu andar que ele reage que quem vai ganhar é o povo que ele está que ele está fazendo que ele está